Orishalah meu pai, tenha pena de nós, tem dó A volta do mundo é grande, os seus poderes são maiores Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor É no reino de Orshalah, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para nos iluminar Um banda é paz e amor, um mundo cheio de luz É força que nos dá vida, e a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé, com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Orshalah Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Orshalah Refletindo a luz divina, com todo o seu esplendor É no reino de Orshalah, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para nos iluminar Um banda é paz e amor, um mundo cheio de luz É força que nos dá vida, e a grandeza nos conduz